Fala aí galera, no meu primeiro vídeo aqui no canal, estou lhes demonstrando God of War. Um jogo que eu gostei demais. Irmãos, vamos jogar. Agora, nesse vídeo, ou seja, o primeiro, eu quero a projeção de vocês. Se quiserem eu trago Black, se quiserem eu trago Rei Arthur, se quiserem eu trago Mortal Kombat 7 em dupla com o irmão, talvez. Tipo, Scorpion vs Zero, Daryl vs Bray 2, ou outros também, ou esses personagens que eu falei também, só que outros quiserem, tá bem? Então, também eu posso trazer Rei Arthur em dupla, tá bem? Bom, vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho só, não sei se o áudio vai ficar meio ruim. Aqui, não, vou abaixar um ponto, aqui. Perfeito. Então galera, vocês veem que o ente não perdeu. Nossa, o que que é isso aí? Atena? Atena também é uma vagabunda, vamos admitir. Sempre atrapalhando com eles, concorda ou não concorda? Lá no fundo, ó, só que é a segurança de Crates, né? Bom, lá no fundinho, porque geralmente não, né? É só sacando. Tati aqui, deixa eu ajustar a tela. Opa, capeta, ok, ok, não. Putz grila, galera, foi muito, mil desculpas, eu juro. Só tô tentando ajustar aqui. Droga já começou. Droga, tá vibrando pra cacinho desse controle. Olha, eu tenho um bloco especial. Poderoso, gente. Esse aqui é esse bloco, eu tava olhando aqui. Vou ficar olhando pela tela do meu celular, tá bem, galera? E a ver se a qualidade tá boa e tal. Vou ficar olhando um pouquinho no meu celular e depois na TV, tá bem? Nossa, meia, vou deixar a paixão. Bom, galera, então... Ah, vamos saber. Eu vou falar um pouquinho sobre Crates. Crates, ele virou... Ele é o deus da guerra. Ou seja, na verdade, ele é muito considerado. Considerado o deus da guerra. Porque não é o deus da guerra. Porque, como sabem, Ares é o real deus da guerra. Quantos virou o deus da guerra? Porque ele matou o Ares. Então, isso, isto o considerou meio que o deus da guerra. Já que ele o matou, considerado. Crates matou o deus da guerra. Porque o Ares, como filho de uma mãe, ele enganou Crates, fazendo com que ele matasse sua família. Mas, como é que Crates, coisa da vida, nessa história aí, de Ares, fazer isso e tal, as coisas, blá 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 blá. Epa, L2. Ai, minha mãe. Se vai dormir daqui. Tipo, eu não sou lento deus. Bom, enfim. Ele meio que... Crates era general do exército espartano. Na verdade, ele era soldado. Daí, depois, foi promovido a general. Então, numa batalha com os bárbaros, pertinho, muito perto da derrota, ele clamou ao deus da guerra para emiter a vitória decisiva. Ai, o deus da guerra ajudou. Então, o deus da guerra, ele concedeu isso e ele também deu as lâminas do caos para Crates. O que são as lâminas do caos? As lâminas do caos são, justamente, essas espadonas aqui, que quantos têm? Essa espada que eu capiroto em pessoa, Deus do céu, que é flamando, tudo mais. Eita, viado, já começou a treta. Ah, ali é o tipo assim, esse é da droga? Vai rolar a treta. Não, já tá. Nem tanto quem tá com esse corpo, senão... Não, senão é certo. Mentira. Assim também nem dava, filho. Mas, se vocês gostaram, se vocês gostarem muito do vídeo, eu trago um pouco mais, tá bem? E eu vou tentar fazer um pouco rápido, porque, né? Não sei lázinho, vai ficar meio marinho, né? Então, vamos lá. Vou fazer até onde der. Se ficar pela metade, é por causa da memória, a gente tá bem? Não sei o que é pra fazer, não. Ah, tá. Certei bem na cabeça. Na cabeça. Aqui, ó, fica aí desmaiada, meu filho. Vídeo, vai morrer. Quadrado. Quadrado. É do quadrado? Quadrado. É. Quadrado. Acho que simboliza meio que aquela jogabilidade de ataque, tá? Bom, galera. Mas, se ficar pela metade, as coisas por causa da memória, eu trago outro vídeo continuando, tá vendo, galera? Tá, pêlva. Peraí, eu lembro aqui de um bagulhinho. Era isso. Fia, acabei de falar com isso, ó. Aham. Você é louco. Você deu um... Aqui, ó. Bum. Não é engraçado isso daí. Tentar trazer até o fim dessa fase, tá bem, galera? Eu já fui fazendo algumas... Algumas troças aí. Só que foi há muito, muito, muito tempo. Não, faz um ano que eu não faço isso. Um ano mesmo, tá? Desde o início de 2016, eu não jogo esse jogo. Então... Fica mais complicado. Eu esqueci muita coisa. Esqueci da jogabilidade, tá? Mas, de outros, nem tanto. Galera, eu tô com um pouco de dor de cabeça também, tá? Sabe? É, só... Esse ano começou um pouco mal, né? Dor de cabeça, vômito... E aí, ó.